Está se preparando para o concurso da PM São Paulo e não sabe nem por onde começar em matemática? Já ficou reprovado por conta daquele pontinho em matemática? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão somos os fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP. Nesse vídeo eu vou te ensinar os 5 assuntos que estarão com certeza na sua prova. Mas antes, eu queria te convidar a se inscrever e ativar as notificações no canal para você receber conteúdos como esse para a PM São Paulo. Vamos lá, começar aqui os 5 assuntos essenciais para a prova. São 5 assuntos que estão presentes em todas as provas da PM São Paulo. Mas antes de começar, eu gostaria de falar para você por que eu estou falando aqui para vocês que esses 5 assuntos estão presentes e por que você tem que assistir esse vídeo. Por quê? Para que você, para que o próximo caso de sucesso seja o seu, como foi o do Lucas. Professor Marcão e tio Renato, cara, vocês são demais. Eu era ruim mesmo em matemática. Saí com aquela matemática do ensino médio que a Tia Teté ensinou e ainda achando que dava para prestar concurso. Já prestei 3 concursos da PM São Paulo e sempre fui ruim em matemática. Minha média sempre era 2 pontos de 12 ou até 3 pontos de 12. Depois que conheci vocês e aprendi o método MPP, cara, nesta última prova tirei 8 de 12. Olha o crescimento dele aí. Um crescimento absurdo. Saiu de 2 de 12 ou 3 de 12 para 8 de 12. E ainda tem mais, calma. As 4 questões que errei foram por total falta de atenção. Pois com vocês vi que é possível quebrar este tabu de que não sei matemática. Ó, por isso que a frase do time MPP é essa aqui, ó. De repente se você não tá no time não faz muito sentido pra você. Mas se você tá no time, essa é a frase. O impossível é possível. Você que acha impossível aprender matemática, o método MPP faz com que seja possível. Tá aí o caso do Lucas. Quebrar esse tabu de que não sei matemática. Obrigado por tudo, por esses 6 meses de aprendizado. Churras da posse estão convidados. Lucas Santos, Ferreira, Vicente. Então, esse é o nosso combustível, galera. Nós estamos aqui pra impactar o maior número de pessoas possíveis para que transformem as suas vidas. Show de bola. E aqui, minhas redes sociais. Meu Instagram, prof.renatooliveira. Minha página, prof.renatooliveira. Do Marcão, ó. Marcão rumo a 10k. Instagram e página. E se embora o que interessa. Vamos lá. Galera, o método MPP que o Lucas falou é o método matemática pra passar. De ensinar matemática e raciocínio lógico. Tá legal? Por isso que é método MPP. Método matemática pra passar. E no método... Deixa eu aparecer aqui no cantinho pra vocês. Aparecer aqui embaixo. Vamos lá. E, galera, o que acontece? No método MPP, o que nós falamos sempre pros nossos alunos? Nós começamos vocês mostrando o que você deve fazer. Como funciona o método. Estudar, revisar e exercitar. E o principal do método eu vou escrever aqui. A primeira coisa que nós mostramos pra vocês no método é o método 250, tá? Deixa eu apagar aqui o que eu escrevi. Ao invés do S eu botei o 5. É o método 250. O que é método 250, Renato? Vou te mostrar que só de ler o problema, você já identifica, já resolve os 50% dele. Ué, Renato, o que é isso? Pô, tá de mentira pra mim. Não, sério. Por quê? O seu maior problema é identificar o que o problema quer. E o método 250 quebra isso. Por quê? Se você sabe o que o problema quer, automaticamente você já tem 50% da questão. E o método 250, ele consiste em você sublinhar o que é importante. Vamos lá? Uma loja comprou um lote com 270 peças. Sublinhei. De cerâmica e constatou que algumas peças estavam quebradas. Sublinhei. É isso. Sublinhar o que é importante. Sabendo que a razão entre o número de peças quebradas e o número de peças boas era 2 sétimos. Então, a diferença, olha o que ele pediu, a diferença entre o número de peças boas e o número de peças quebradas. Nessa ordem era a diferença de boas e quebradas. Pessoal, método de 50 é pra descobrir o que o problema quer. E aí eu já descobri, já identifiquei. O problema está falando de razão. Show de bola? Está aí, 50%. Ok? Já tem os 50% da questão. Agora, pessoal, vou separar aqui o total. Qual é o total de peças? O total de peças são 270. Aí ele fala aqui razão. Gente, razão é uma coisa sobre a outra. A razão de quebradas para boas era 2 sétimos. Então, vamos lá. Quebrada para boa era igual 2 sétimos. Show de bola? Aí ele pede a diferença do número de peças boas para quebrada. Então, ele quer boa menos quebrada. É isso que ele quer. Boa menos quebrada. Show de bola? Ok. Está aí. E agora, galera, entre a ação, o nosso mantra. O que é o nosso mantra? Eu vou escrever aqui de azul. O nosso mantra. Deixa eu botar aqui o nosso mantra para a questão de razão. Deixa isso salvo aí na sua mente. Nosso mantra do time MPP para a questão de razão. É esse aqui, ó. Questão que te dá a razão. Coloca o K que vem à solução. Show de bola? É isso. Questão que te dá a razão. Coloca o K que vem à solução. O K, a partir de agora, nas questões de razão, é o amor da sua vida. Vai estar até dentro do coração. É isso mesmo. Por quê? Você já vai entender. Então, esse é o nosso mantra para as questões de razão. E fica ligado porque a Vunesp adora isso. Então, questão que te dá a razão, coloca o K que vem à solução. Deixa eu sumir aqui para ficar só a tela. Questão que te dá a razão, coloca o K que vem à solução. Ou seja, se a questão me deu a razão, eu vou colocar o K aqui nos números. O que é o K? O K é chamado de constante de proporcionalidade. Show de bola? O K é o número que você vai multiplicar o 2 e o 7 para quando somar dar 270. Show de bola? O total, meu povo. O total, presta atenção aqui, que o total... O total sempre é a soma de todo mundo. Então, quando eu somar quebradas, que são 2K, com as boas, que são 7K, isso tem que dar 270. Por quê? O total é a soma da quebrada e da boa. Se quebrada é 2K, está aqui. Quebrada agora é 2K. E boa é 7K? Então, 2K mais 7K tem que dar 270. 2K mais 7K dá 9K, igual a 270. Daí, 9 está multiplicando, vai para lá, dividindo. 270 por 9, isso dá 31. Show de bola? Então, o valor do K aqui é 30. Pronto. O valor do K é 30. Show de bola. Achei que eu queria. Agora, ele quer a boa menos a quebrada. O que você vai fazer? Você vai achar a boa. Boa é 7K. Então, vai ficar 7 vezes 30, que dá 210. E vai achar a quebrada. Quebrada, pessoal, é 2K. Então, vai ficar como? 2 vezes 30, que é igual a 60. Agora, é só diminuir. 210 menos 60, isso dá 150. Morreu. Está aí a minha resposta. Show de bola? 150, cabarito, letra A. De I love o método MPP. Show? Maravilha. Matei a questão aí sem problema. Tá? Olha só. Eu gosto de fazer muito essas questões desse jeito aqui. Fazendo um K a diferença, né? Boa é 7K. Menos a quebrada, que é 2K. Ou seja, a resposta é 5K. Qual o valor do K, né? 30? 5 vezes 30 dá 150. Pronto. Cheguei ao mesmo resultado. Tá legal? Inclusive, acho que no nosso curso eu ensino a citar. No curso eu ensino de todas as formas. Mas eu faço as questões mais por aí. Tudo bem? Então, você tem essas duas maneiras para chegar ao mesmo resultado. Anota o nosso mantra aí, para você não errar, porque isso vai cair na PM São Paulo. Eu tenho certeza. Aqui embaixo, você vê a resolução, se não me engano, da última prova eu sei. Acho que das duas últimas. Mas dá aqui. Tem o link da resolução das últimas provas. Tá legal? Aqui do canal mesmo. Só você clicar aí. Daqui a pouco. Óbvio. Para ver. Vamos lá para a próxima. Ó, outra questão que vai cair na sua prova. A questão de fração. Fração sempre cai. Então, vamos lá. Em uma gaveta há 24 canetas, sendo 1 sexto delas verdes. 3 oitavos, o que, gente? Vermelhas. E as demais, azuis. O número de canetas azuis que há nessa gaveta. Método dos 50 de novo. Vou aparecer aqui para vocês. Então, gente. Método dos 50 de novo. Por que método dos 50 de novo? Eu subliei e já identifiquei. É isso. Tá vendo? Método MPP é um processo. Você vai aprender os processos para conseguir resolver. E o que eu quero de vocês? Eu quero que você apenas siga o método. Eu só quero isso de você. Apenas siga o método. Tá legal? É só isso. O Lucas teve resultado por quê? O Lucas, lá do início, nosso caso de sucesso da PM São Paulo, 1, 2, né? A pé por quê? Ele seguiu o método. Então, você tem que seguir o método. Então, vamos lá. Qual o total que ele tem aí? O total são 24 canetas. Sendo 1 sexto delas verdes. Então, eu vou botar aqui que verdes é 1 sexto. Vermelhas. Vermelhas. Igual a 3 oitavos. E as demais são azuis. E ele quer justamente as azuis. Gente, o que você vai fazer? Você vai calcular. Como é que você calcula 1 sexto do valor? Divide por 6. Então, é 1 sexto de 24. Então, é só você pegar 24 e dividir por 6. 1 sexto delas, né? Então, verdes são 4. Agora, é 3 oitavos de 24. Deixa guardado no coração aqui, ó. Eu vou botar da, de, do, da, dedo, multiplicou. Tudo bem? Da, dedo, multiplicou. Show de bola, não? Deixa isso guardado. Da, dedo, multiplicou. Ou seja, sempre que aparecer da, dedo e do, você multiplica. Aqui, no caso, apareceu o de. Então, você vai multiplicar. Então, como é que vai ficar a nossa brincadeira? 3 oitavos vezes 24, correto? E aí, eu gosto de simplificar aqui, ó. 24 com 8 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Então, quantas são vermelhas aí? 9. Agora, para eu chegar nas azuis, é muito simples. Vou botar até aqui azul. Você vai pegar o total, que é 24, menos as verdes, menos as vermelhas. E vai chegar tranquilamente aí, na azul, sem trauma. 24 menos 4 é 20. Menos 9 dá 11, né? 20 menos 9, 11. Então, qual é o meu gabarito? Letra A de I love, o MPP. Marca aí o V da vitória. Choribola, por quê? Primeiro deu 9. O primeiro deu 4. O segundo deu 9. A resposta vai ser 24 menos 4 dá 20. 20 menos 9 dá 11. Gabarito, letra A. Apenas siga o método. Se bora, vamos lá para a próxima. Próxima questão. Então, essa questão também vai cair, porque sempre cai. São os 5 assuntos que estarão na sua prova, literalmente. Esses 5 assuntos vão custar. Vocês viram a análise do edital, que o Marcal está aqui no link também. Tem a análise do edital. Antigamente, as provas da PM de São Paulo eram 12. Questões de matemática, agora são 14. Então, comentaram duas questões aí. Muito cuidado com a matemática e você. Seguindo o método do MPP, vai alcançar o mesmo resultado do Lucas. Mas o próximo caso de sucesso será o seu. Vamos lá. Rogério, Sérgio e Tereza foram escalados para fazer plantão no dia 15 de julho em um hospital. Sobre ele. Rogério faz plantões de 12 em 12 dias. Sérgio de quê? 8 em 8 dias. Tereza de 6 em 6 dias. Sabendo que julho e agosto são meses de 31 dias, maravilha que ele deu. Mas você precisa ter isso na mente, tá? O próximo dia, olha o que ele pediu. O próximo dia, após 15 de julho, que os três serão escalados. Galera, olha só. De repente, você está perdido aí, sem saber o que essa questão quer. Mas anota isso daqui. Toda vez que a questão te passar essas três ideias... Ó, primeira ideia. Tanto em tanto tempo. Tá legal? Tanto em tanto tempo. Essa é a primeira ideia. Segunda ideia que a questão tem que passar. Segunda ideia. Num instante... Eles estão juntos. E a terceira ideia que a questão tem que te passar... É uma perguntinha. A próxima vez... A próxima vez... A próxima vez... Que vai... Acontecer. Tudo bem? Toda vez que a questão te passar... Escuta só. Opa. Deixa eu apagar aqui. Por favor. Olha só. Toda vez que a questão te passar... Essas três ideias... É só calcular o MMC. Tá legal? Anota isso daí. Que isso é poderosíssimo. Tá? Ainda mais que isso vai cair na tua prova. Toda vez que a questão passar essas três ideias... É MMC. Tanto em tanto tempo. Num instante juntos. Próxima vez que vai acontecer. Renato. Essa questão passou? Passou. Olha aqui, meu amigo. Ó. Foram escalados para fazer plantão no dia 15 de julho. Ó. Num instante eles estão juntos. Já foi. Tanto em tanto tempo. O Rogério faz de 12 em 12. Sérgio de 8 em 8. Tereza de 6 em 6. Ó. Tanto em tanto tempo. Aí o próximo dia... Que serão escalados. A próxima vez que vai acontecer. Então... Essa questão passou as três ideias. Se ela passou as três ideias... Deixa eu mudar aqui. Se ela passou as três ideias, pessoal... É só calcular o MMC desses números. Que números? 12, 8 e 6. Ele falou de 12 em 12 e tal. Você considera só o 12, tá? 12, 8 e 6. É isso. 12, 8 e 6. Mas nato 15 de julho. Deixa quieta a data. Daqui a pouco a gente vê. Vamos lá. MMC. A gente divide por 2. Assim vai, né? Pelos números prêmios. Por 2. 12 por 2 dá 6. 8 por 2 dá 4. 6 por 2 dá 3. Por 2. Ó. Aqui dá 3. Aqui dá 2. Aqui não dá para dividir. Eu vou repetir. Tá? Por 2 de novo. Aqui dá 3. Aqui dá 1. Aqui dá 3. Por 3. 1, 1 e 1. Show de bola? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os caras. 3 vezes 2, 6. 12, 24. Ou seja, isso vai acontecer a cada 24 dias. Show de bola? Isso vai acontecer para vocês a cada 24 dias. E aí, como é que eu vou fazer isso daí? Ai, meu Deus, Renato. Como é que eu faço isso? Me salva. Ai, Jesus. Como é que eu vou fazer? Olha para cá, meu anjo. Tem um método. No método do MPP, a gente ensina um método para chegar direto na resposta. Se você pegar 24 dias, você está em julho, você vai estar onde? Em agosto. Tá legal? Daqui a 24 dias, você está em julho hoje. Daqui a 24 dias, você vai estar em agosto. Então, o que eu falo para o aluno? Pega a data que você está, que é 15 de julho. 15. E soma a 24. 15 mais 24 dá 39. Ok? Aí você vai diminuir o número de dias do mês que acabou. Se eu votar em agosto, acabou o mês de julho. Então, eu vou tirar aqui 31. Já cai direto na data. 8 de agosto. Meu Deus! É a resposta. Acabou. Qual é o meu gabarito? Letra D. É isso. Sempre você vai pegar a data e somar o MMC. Deu 39 ali. 15 mais 24. Só que como eu sei que eu vou estar em agosto, acabou o mês de julho. O mês de julho tem 31. É só eu diminuir. 39 menos 31 dá 8 de agosto. Matou. Show? Está aí a minha resposta. Maravilha, né? Muito bom. Esse é o método MPP na veia. Bora lá para a próxima questão. Vem comigo. Porcentagem eu não preciso nem te dizer, né? Vamos lá. Vai cair todo concurso. Certo material para laboratório foi adquirido com desconto de 10% sobre o preço normal de venda. Sabendo que o valor pago nesse material foi 1.170, é possível afirmar corretamente que seu preço normal de venda é... Ai meu Deus! Pessoal, sempre que for questão com desconto, você vai montar esse esqueminha. Você tem o valor com desconto. Sempre que for um valorzinho assim com desconto, já deu. E você tem o valor sem desconto. Ok? Você tem o valor com desconto, tem o valor sem desconto. Tudo bem? E aí você só vai ter que ver. O desconto ele diminui. O valor que ele deu foi 1.170. É o valor com desconto. Então, o valor com desconto é 1.170. E esse valor corresponde a 90%. Ué, por que Renato? Porque ele pegou o valor normal, que é 100, menos os 10% de desconto. Correto? Ué, Renato, eu não entendi. Gente, se ele teve um desconto de 10%, o valor que ele paga tem 10% a menos. Então, você tem que pegar o total, que sempre é 100%, menos o desconto que foi 10%, ou seja, 90%. Tudo bem? Então, 1.170 vai estar para 90%. O valor normal, que é o 100% de desconto, X vai estar para 100%. Ih, Renato, eu ia achar 10% do valor ali e ia diminuir. Está errado. Está errado. Você tem que fazer o quê? Você tem que pensar sempre desse jeito, nesse tipo de questão. Que dá o desconto, qual for o percentual de desconto e dá o valor. Então, você sempre vai pensar assim. Ok? Pense sempre assim. Agora, está pronta a regra de 3, é só multiplicar cruzado. Corto um zero aqui, que um zero em pé pode. 9 vezes X dá 9X. 1.170 vezes 10 dá 11.700. X é 11.700 divididos por 9. Vamos lá? Olha só, bisuzaço agora do método MPP. Sempre que você for dividir para encontrar a resposta, olhe para a resposta. Se você reparar em todas, o primeiro número é 1. Porque o maior problema da gente é ficar buscando que número é esse. O primeiro número é 1. Então, aqui, galera, só vai poder ser quem? 1. Sobra 2, né? 27, tu já sabe que é 3. E aí, zerou. Ou seja, quanto dá essa conta? 1.300. Pronto. Esse é o meu resultado. 1.300. Qual é a letra correta? A letra B. Marcou V na vitória, na letra B. Maravilha? Show de bola, né? Questão legal de porcentagem. Não erre nunca mais isso, que isso vai estar na sua prova. Agora, vamos lá. Outra questão. Essa aula são os cinco assuntos que vão estar na sua prova. Então, não tem muito para onde fugir. Não é verdade? Então, bora lá. Vamos lá. Um construtor comprou dois terrenos, A e B. Ambos retangulares. O terreno A, aí você vai sublinhar, tem 25 metros de comprimento. E sua largura tem 2 metros a mais que a sua largura, do que a largura do terreno B. Opa, está tudo na figura. Tá? E o comprimento do terreno B é 4 vezes a medida de sua largura. Está tudo na figura. Está tudo na figura. Agora que começa a brincadeira. Sabendo que o perímetro do terreno B, agora sim, perímetro do terreno B, tem 10 metros a mais que o perímetro do terreno A. É correto concluir que o perímetro do terreno B, então, método 50. De novo, já sei o que a questão quer. Então, vamos lá resolver essa questão. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou separar aqui. Estou falando de perímetro, então, não vou ficar preso a isso. Ele falou que o perímetro do B tem 10 metros a mais que o A. Então, o B é A mais 10. Show de bola? Essa é a relação que vai me levar a encontrar o valor de X. B é igual a A mais 10. Tudo bem? Só que aí, eu tenho que achar o perímetro do B. Simbora lá. Galera, fica ligado, porque na Vunesp, é muito bom que você saiba que o perímetro do retângulo é 2 vezes a soma das dimensões. Então, vamos lá. O B, as dimensões são 4X e X. Então, vai ficar 2 vezes X mais 4X. Ok? Sempre no perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. É. Mas a gente pode fazer como? A gente pode fazer assim, ó. 2 vezes a soma das dimensões. Tudo bem? X mais 4X dá 5X. 2 vezes 5X, isso daí dá 10X. Então, o perímetro B é 10X. Agora, o perímetro do A, galera. 2 vezes a soma das dimensões. Vai ser 2 vezes X mais 2 mais 25. Tudo bem? Aí, isso vai ficar 2 vezes X mais 27, que é 2 mais 25. E aí, eu tenho que distribuir. Estou indo bem devagar para você entender. Ok? 2 vezes X, galera. 2X. 27 vezes 2, isso dá 54. Tudo bem? 27 vezes 2, 54 na V aí para você arrebentar. Tudo bem? Agora, eu vou substituir nessa relação aqui. Eu sei que B é igual a A mais 10, o perímetro, não é? Qual o perímetro do B, galera? 10X. Igual a qual o perímetro do A? 2X mais 54. Mais 10. Coisa linda, né? Coisa linda. Olha que linda. Estou indo bem devagarzinho para você entender, irmão. Aí, vamos lá. Agora, é só resolver essa brincadeira. O que tem X de um lado vai ficar 10X menos 2X igual... 54 mais 10 é 64. 10X menos 2X dá 8X igual a 64. Está comigo? Estamos juntos, né? 8 está multiplicando, vai para lá, dividindo. 64 por 8, o valor de X é 8. Maravilha. Achei o valor de X, estou feliz. Por que eu estou feliz que eu achei o valor de X, galera? Porque eu já tenho quem eu necessito. Agora, o que ele quer? Ele quer o perímetro do B. Pô, só substituir. Muito simples. Perímetro do B. Eu já sei que o perímetro do B é... Deixa eu até botar aqui. Perímetro do B. Vou fazer uma divisória aqui. Criar uma caixinha aqui. Ele quer o perímetro do B. Aí, eu venho até aqui embaixo. Perímetro do B. Perímetro do B, eu já vi que é 10X. Qual o valor de X? Não é 8? Então, o perímetro do B é 10 vezes 8, que dá 80. Está aí a minha resposta. Maravilha, né? Então, qual é o perímetro do B? 80. Marco o V da vitória na letra E. Bem legal essa questão. Muito maneira mesmo. Achei muito legal. E a gente quebrou ela aí. Show de bola. Maravilha. Simbora lá, então. Simbora. E essa foi a nossa última questão. Deixa eu aparecer aqui para você. Essa foi a nossa última questão. Gostaram dessa aula? Show. Se você chegou até aqui, fica. Eu tenho um recado para você. Pessoal, você quer aprender isso tudo de verdade? Alcançar o resultado? Não está nem alcançar o resultado. Você quer que o próximo caso de sucesso seja o seu, como o do Lucas? Esse é o curso para você. Esse curso é o nosso curso para Polícia Militar de São Paulo. Deixa eu ver aqui no celular, que eu vou te falar tudo o que tem. Galera, nesse curso é o nosso curso de Matemática para PM São Paulo. Está legal? Esse é o nosso curso de Matemática para PM São Paulo. Nesse curso, o que você vai ter? Óbvio, você vai ter a teoria de Matemática mais quatro bônus. Quatro bônus mesmo. Quatro bônus. Você tem a teoria de Matemática mais quatro bônus. Primeiro bônus. Primeiro bônus, você vai ter um módulo de raciocínio lógico. Esse é o primeiro bônus. O segundo bônus são onze simulados de Matemática. O segundo bônus são onze simulados de Matemática. O terceiro bônus, galera, são oito apostilas de Matemática num total de mais de 700 questões comentadas. Muita questão, muita. Deixa eu só confirmar aqui a quantidade de questões. Quantidade de questões para você. Tem... Cadê a apostila? Apostila. 733 questões comentadas. Oito apostilas em PDF com 733 questões comentadas para vocês. Tudo bem? Além disso, não acabou não. Você tem de bônus um curso de exercícios de português com 100 questões da Vunesp com a professora Débora Kelman. Se você não conhece, aqui no canal tem vídeos dela. Então, esse é o melhor curso para a sua preparação. Show? Mas, Nátio, porra, quanto custa, gente? Eu sempre falo, o custo dos nossos cursos no MPP é zero, porque não é custo, é investimento. Se nós fôssemos cobrar tudo o que nós estamos oferecendo, o módulo de Matemática seria 149,90. O de Raciocínio Lógico, 149,90 também. Os onze simulados de Matemática, 134,90. As oito apostilas, 149,90. Ai, meu Deus, está crescendo, calma. E o curso de exercícios de português, 134,90. Totalizando, 719,50. Meu Deus, Renato, mas você está levando bônus. O seu investimento hoje é de apenas 149,90. Isso em dez vezes de 14,99. Gente, com 15 reais por mês, você muda a história da sua vida, realiza o seu sonho de ingressar na Polícia Militar de São Paulo. Porque Matemática é o diferencial nessa prova, e você sabe. Porque com certeza você já ficou por aquele pontinho na Matemática. E esse é o curso que fez o Lucas chegar e vai fazer você também chegar. 10 de 14,99 no teu cartãozinho de crédito. Óbvio que dá para fazer em menos vezes, mas 10 sem juros de 14,99. Então, eu tenho um convite para você. Aqui embaixo, no link, ou no teu material, como você pode ver, tem o link desse curso. Você clica aí e vai lá assistir mais uma aula. Tem uma aula teórica do nosso curso. E aí, eu tenho certeza que você vai vir te estudar. Eu vou estar só te aguardando no curso para a gente mudar a história da tua vida. Porque eu já te falei. Nós estamos preocupados no impacto que nós vamos deixar, no legado que nós vamos deixar para os nossos filhos e para os nossos alunos. Saber que não tem preço. Saber que nós ajudamos as pessoas que antes estavam sofrendo. E lembra, o impossível é possível. Lembra disso. O nosso lema, o lema do time MPP. O impossível é possível. Esse é o lema do time MPP. O impossível é possível. Esse é o nosso lema. Show de bola? Beleza? Então, te vejo no nosso curso. Tá legal? Estou te aguardando lá para te aprovar. Agora, vamos lá a nossa mensagem. Tudo que um sonho precisa para ser realizado, é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Gente, você acredita que o teu sonho de ser policial militar pode ser realizado? Porque eu acredito. E com o método MPP, eu tenho certeza que você vai estar muito à frente da concorrência. Então, tudo que um sonho precisa para ser realizado, é alguém que acredita que ele possa ser realizado. Acredite em você. Sabe por quê? Você tem que acreditar em você. Opa, troquei aqui. Sabe por quê? Você tem que acreditar em você. Porque você é um vencedor. Só de ter chegado até aqui, gente, meus parabéns. Você chegou até aqui no nosso curso. Na nossa aula. Então, você é um vencedor. Com certeza, a tua história já vai ser diferente depois dessa aula. Juro de bola? Beleza, então, galera. Espero ter te ajudado aí. Clica aí. Estou te aguardando no nosso curso. E acompanha os aulões, as dicas. Tamo junto. E lembra, só nos estuda quem não quer. Beleza? Qual é o lema do time MPP? O impossível é possível. Esse é o nosso lema. Valeu, gente. Um beijão. Te vejo lá no nosso curso. Até. Tchau. Tchau.